Você sabia que aqui na TV Unicesmar você pode assistir o conteúdo que você mesmo indicou? É isso mesmo, aqui você participa da nossa programação. Como? Bom, é só você mandar uma sugestão de pauta para o nosso e-mail redação arroba unicesmar.edu.br Lembrando que é ser sem cedilha e assentiu. TV Unicesmar, aqui compartilhamos conhecimento. Tchau, tchau.